Atenção, a Rede Estadual de Educação do Paraná inicia o ano letivo na segunda-feira, 100% presencial. Apenas os alunos com comorbidades poderão permanecer no ensino remoto até completarem a vacinação. Os professores já retornam para planejamento e curso na quinta e na sexta. As aulas recomeçam na segunda. Em Londrina são 68 colégios, quase 45 mil e 500 alunos. Os espaços seguem com as mesmas restrições e cuidados do ano passado, distanciamento e álcool gelo. Vamos iniciar agora no dia 7, recebendo a totalidade dos nossos alunos, 100% dos alunos de forma presencial, sempre observando todos os protocolos de biossegurança, assim como nós fazíamos o ano passado. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 7, e vão até o dia 8 de julho. Desta vez, com recesso um pouco maior. Os alunos retornam apenas no dia 25. E aí, para garantir os 200 dias letivos, o calendário vai até 20 de dezembro. Teremos um recesso mais prolongado, iniciando a partir do dia 11 de julho. Então, vai ser, assim, um ano desafiador para todos nós, mas que nós vamos vencer, né? Como nós vencemos as outras dores aí da pandemia. Apenas os alunos com comorbidades vão poder permanecer no ensino remoto. No entanto, vão para o presencial 30 dias após a vacinação. Como a faixa etária dos estudantes já foi contemplada com a vacina, a expectativa é ter ainda mais segurança este ano. Nós tivemos pouquíssimos casos graves o ano passado. Muitas escolas passaram, assim, de forma ilesa. Essa é uma delas, onde nós estamos, que é o Gabriel Martins. Portanto, a gente tem muita fé, né? Que com a vacinação, os nossos professores, diretores, enfim, toda a equipe, todo o colegiado da escola vai estar mais protegido. E graças à vacina, os nossos alunos também podem voltar para dentro da escola de forma mais segura. No colégio Gabriel Carneiro Martins, já está tudo praticamente pronto para o retorno. São 630 alunos. A principal novidade na rede estadual será para os estudantes do primeiro ano do ensino médio, com mais aulas e novas disciplinas. O grande diferencial para eles serão três disciplinas, chamadas educação financeira, que era uma disciplina que já estava na grade curricular até o ano passado, pensamento computacional e projeto de vida. O pensamento computacional é para ajudar nas questões hoje, né? A nossa vida é tecnológica, nós precisamos direcionar melhor os alunos para o uso da tecnologia, inclusive no aspecto pedagógico, que é pouco utilizado. E o projeto de vida, na minha opinião, é a principal disciplina que nós temos nesse novo ensino médio, nesse primeiro ano, que é a disciplina que vai ajudar, que vai direcionar o aluno na escolha dele para o segundo ano dos chamados itinerários formativos, onde ele vai escolher aquelas disciplinas que ele tem uma vontade maior de estudar, que ele pensa na carreira dele, na vida universitária. Então, essa disciplina, o projeto de vida, ela vem, a emenda dela vem para isso, para ajudar esse aluno nessa escolha.